Música Sabias que o profeta é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural? E que fala por eles, servindo como um intermédio com a humanidade, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para outras pessoas. A mensagem transmitida pelo profeta é chamada de profecia. Música Reivindicações de profecias existiram em diversas culturas através da história, incluindo o judaísmo, cristianismo, islamismo, na Grécia Antiga, zoroatrismo, maniqueísmo e muitas outras. Tradicionalmente, os profetas são considerados como tendo um papel na sociedade que promove a mudança devido às suas mensagens e ações, que podem transmitir o desprezer de um ser divino pelo comportamento das pessoas. No final do século XX, utilizou-se a denominação de profeta para se referir aos indivíduos e, particularmente, bem-sucedidos em análise no campo da economia. Mas, também de forma depreciativa, como o termo em inglês profeta da ganância, alternativamente, os críticos sociais que cometam a escalada da crise são muitas vezes chamados de profetas da apocalipse. Música